E aí, campeonato brasileiro, Flamengo 2x0 no Fortaleza, meteu dois pepinos na salada do Fortaleza aí, ó, Rogério Seno saiu aí, ó, com o Cavaco aqui, com duas azeitonas nessa empada, dois gols do Gabriel, e tarde inspirada, o Flamengo venceu o Fortaleza, mas não foi no Maracanã, foi no estádio Newton Santos, fez 2x0 e não deu chance nenhuma do adversário reagir, né, Gabigol, duas vezes com assistências de Arrascaeta, também duas assistências de Arrascaeta, balançou as redes do Fortaleza. Bem, então, o jogo foi nesta tarde no estádio Newton Santos, 2x0, dois gols do Gabriel, sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, marcou um gol em cada tempo, e com o resultado, o Flamengo chega a 13 pontos e assume temporariamente a vice-liderança da competição. O tricolosserense está na 14ª colocação. No primeiro tempo, o Flamengo começou bem a partida, né, indo para cima do Fortaleza, jogando em casa, pressão da torcida, tem que ganhar, mostrar serviço, o Flamengo está com o novo técnico, contratou Jesus, né, e também, como era de se esperar, pela escalação ofensiva que o treinador, deixa eu ver o nome dele aqui, o treinador que estava, o Marcelo Salles, que estava comandando inteiramente o Flamengo, colocou o Everton Ribeiro, né, Diego, Arrascaeta e Gabigol, lá em Furnado, lá na frente, para fazer os gols do Mengão, que estava precisando aí, para dar uma respirada aí no Brasileiro. Na maior parte do tempo, no campo de ataque do adversário, ele não demorou a criar chances de perigo. O domínio foi todo do Flamengo, que ainda desperdiçou algumas oportunidades. E a dupla Arrascaeta e Gabigol funcionou muito bem, né, o camisa 9 do Flamengo brilhou no Nilton Santos e marcou os dois gols do Flamengo, como eu tinha dito, e assistências dada pelo próprio uruguaio Arrascaeta. E o gol do Flamengo no primeiro tempo foi aos 39 minutos, né, o Meio tocou de primeira, da esquerda para a Gabigol abrir o placar, né. Aí, né, foram para o intervalo, né, até terminar o primeiro tempo, minutos tranquilos, já dominando a partida com a zero, intervalo ali para ver como é que vai fazer, para aumentar o placar, para ter mais segurança no jogo, para conquistar esses três pontos que está precisando. Aí veio o segundo tempo, assim como ainda na etapa inicial, o Flamengo não deu chances ao Fortaleza, depois do intervalo. O time comandado por Sene, é claro, saiu um pouco mais do seu campo e defesa e abriu espaço para o rubro negro aproveitar contra-ataques, perdendo e tem que se lançar mais ao ataque, mas fica exposto também a contra-ataques e com os jogadores, lá na frente do Flamengo, jogadores de categoria, fica vulnerável. E foi jogadas trabalhadas, porém, que os donos da casa criaram as melhores chances no segundo tempo, né. Tanto é que, aos 24 minutos da etapa final, em parceria, Arrascaeta-Gabigol, novamente, Gabriel recebeu um ótimo passe de Arrascaeta e tocou na saída do goleiro e fez os dois a zero, que selou a vitória, selou os três pontos, selou a derrota do Fortaleza, jogador dentro do Flamengo. Então, isso foi os dois gols do Gabriel, que teve um e cada tempo. E na próxima rodada, o Fortaleza vai enfrentar o Grêmio, no sábado, às 19h, no Estádio Centenário. Já o Flamengo tem o clássico contra o Fluminense, no domingo, às 19h, no Maracanã. Antes disso, o rubro negro tem um compromisso muito difícil pela Copa do Brasil, que vai ser o jogo de volta das oitavas de final contra o Corinthians, terça-feira, às 21h30, aí no Maracanã, né? Bem, com relação ao domínio do Flamengo, foi amplo, né? Ele teve posse de bola 63% contra 37% de posse de bola do Fortaleza. E também finalizou mais vezes. O Flamengo finalizou 21 vezes ao gol e Fortaleza 10 vezes. E criou 10 chances reais de gol, Flamengo, contra apenas uma chance real de gol do Fortaleza. Ou seja, o time comandado pelo interino Marcelo Salles, né? O Fera dominou completamente o adversário, né? Conseguiu o que queria, ou seja, dominou o adversário, ficar ali cozinhando o galo. 1x0, 2x0, tranquilo. Não foi um jogo fácil, mas foi um jogo tranquilo. Deu pra levar 3 pontos garantidos aí na sacolinha do Flamengo, que subiu de posição. Já tá como na vice-liderança, né? Então tá aí, 13 pontos, vice-liderança. E o Fortaleza está em 14º lugar. 7 pontinhos só na sacola, né? Mas tem muito tempo para recuperar ainda, né? Estamos no início do campeonato, sétima rodada. Mas tá aí, né? Quem fez a festa no Maracanã? Primeiro, a torcida do Flamengo. Depois, os jogadores da Rascaeta e Gabigol. A dupla de Tuzada, que marcaram os gols do Flamengo na tarde deste sábado no Newton Santos. E depois, festa dos jogadores. Festa do novo técnico Jesus, que está chegando na área. Então, festa geral aqui, ok? Pra nação rubro-negra, foi festa geral no dia de hoje. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri